Pessoal, estamos aqui em uma das esquinas, em um dos cruzamentos mais bonitos de Rolândia, no meu entendimento, não sei o teu. Aqui na esquina da rodoviária, com a central peças aqui do Mungo, com o V do Bica, a lotérica e aqui a imobiliária Casa Grande. Olhem que cruzamento bonito. Aqui nós temos a confluência de quatro ruas. Uma, duas, três, é, quatro, uma, duas, é, quatro ruas. E por esse motivo, então, foi necessário até a construção de uma rotatória. E ali a rodoviária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ali nós temos o bar Mickey. Muito famoso Aqui Na cidade Um bar antigo Que antigamente funcionava ali, era do Galvão Do filho do Zé Maria Galvão E aqui E aqui a rua Monteiro Lobato, a rua que dá acesso da rodoviária para o centro da cidade E aqui é o edifício mais famoso de Holândia, o edifício do Jibim. Ali temos a casa do peixe frito, muito famosa E aqui na Monteiro Lobato, você tem La Casa do Celular Eu já estive aqui algumas vezes precisando de socorro e eles me atenderam muito bem, algumas vezes até não cobrar nada. Ô chefe, tudo bem? Qual que é o atendimento que vocês dão aí mesmo? É conserto, né? É conserto de todos os smartphones, trocas de tela, conectores, bateria Vendemos celulares novos e usados, seminovos Pegamos os usados como parte de pagamentos perante as avaliações E o principal que vocês têm aqui é a honestidade, né? E a simpatia Eu já, com pequenos problemas eu venho aqui e vocês não me cobrem nada Ó, então, parabéns aí Monteiro Lobato, número? 153 Bem pertinho aqui da rodoviária, subindo a rodoviária Parabéns aí, hein? Parabéns Aqui, ó, de fronte desse edifício mais famoso de Rolândia O edifício do Gibin Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal Pessoal Pessoal Pessoal